Mãe Miserável Mãe Miserável Mãe Miserável E mãe Nã Mó Style Mãe Miserável 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 Vou fazer tudo para sair da sua miséria Ou lá-bas, continuando a minha miséria Falei atenção e não vá para o outro Mãe é miserável, mãe é miserável, mãe é miserável, e mô não mô style Mãe é miserável, mãe é miserável, mãe é miserável, mãe é miserável, e mô não mô style Mãe é miserável, mãe é miserável, que eu não bom lhe quer Mãe misé ou pa pou vola mãe Mãe misé lábã Iconne pied conti Mãe né misé Mãe pa pou mãe misé Mãe fãe tout pou mãe sorti da sa misé Ame ou lábã Pantien ri mãe misé Fé en tassion E mei pa va ou tou Mãe né misé Mãe pa pou mãe misé Mãe fãe tout pou mãe sorti da sa misé Ame ou lábã Pantien ri mãe misé Fé en tassion E mei pa va ou tou Mãe né misé Mãe pa pou mãe misé Mãe fãe tout pou mãe sorti da sa misé Ame ou lábã Pantien ri mãe misé Fé en tassion E mei pa va ou tou Pantien ri mãe Mãe